MC tiozinho, 1212 positivo, é, servindo a Deus, não tenha medo de mim, eu não faço nada, não agrido, não brigo, só palavras, não tenha medo de mim, eu sei que te incomodo, mas estou no meu lugar, estou no meu lugar, pode crer, tu já tentou me derrubar, tu acha que saiu na vantagem, covarde, aprenda a respeitar, aprenda a respeitar, só lamento, é só tormento, sem entendimento, sem discernimento, é, é assim vazio, homem sem Deus, tu acha que vai chegar a esculachar, mandar a indireta, no meu lugar, se engana, se engana, ô fariseu, ô fariseu, sentado, assistindo, assistindo esse filme, te desejo o dobro de tudo aquilo que desejas pra mim, isso mesmo, me critica, me ironiza, coitado, revoltado, recalcado, sem Jesus, pedindo perdão, não tenha medo de mim, não tenha medo de mim, eu não sou assim como que você pensa, como que você fala isso, eu não faço nada, não tenha medo de mim, eu sei que te incomodo, mas não tenha medo de mim, o cair é do homem, o levantar é de Deus, eu dou risada da cara do satanás, porque a guerra, a desgraça e a briga, é ele que traz, é o satanás que traz, porque Deus tem maravilhas, Deus é a alegria, Deus é a paz, milagres, milagres acontecem, basta você crer, busque a Deus, busque a Jesus, tente aparecer, as perseguições, é porque você, quer ser um dos meus, quer ser um dos meus, é, pare com essa idiotice, seja cristão,